Olá gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Antes de desmaiar nada, feliz Páscoa por todos vocês, que o Senhor abençoe a cada um de vocês, a todos nós, todos da família, que Jesus venha ressuscitar nos nossos corações. Bora lá, um vidinho pra atualizar minhas flores, que eu falei pra vocês que ia postar. Quem gostou, já vamos logo dando like, compartilhando, se inscreva aí no meu canal, gente. Dá uma força aí, ativa o sininho pra vocês receberem. Vamos dar uma força no meu canal. Lembra da Denfal, que eu falei pra vocês que tava, que tá meio escuro, porque lá no meu cantinho já não cabe mais. Até escuro aqui, ó, é aquela roxa, gente, tá? No cantinho lá não cabe mais, tive que pôr aqui dentro da sala, ó. Aquela fal, tá abrindo ainda, a outra raste dela aqui, que o Bifolcou ali, né? Quando ela florei tudo, mostro pra vocês. Vim mostrar pra vocês essa daqui, que já tá quase tudo aberta, né? Ó, põe ela aqui na minha sala, no meu balcão, porque, falta só duas pra acabar, porque lá no meu cantinho não cabia mais. Bora lá no meu cantinho. Leão, Leão tá meando, o que você quer? Olha aqui, que linda, gente. Não tá a minha? Só atualizando, né? Olha aqui no meu cantinho, como é que tá. Não cabe, ó. Não cabe ela aqui, as duas aqui, ó. Tá cheio, olha que linda. Olha a branca. Vocês viram que coisa mais linda? A minha, um cílio, a loja. Aquela, um, abriu as duas, ó, que tinha. Que coisa mais linda. É uma dábita de Deus, né, gente? Vídeo curtinho, só pra mostrar pra vocês. Meu cantinho aqui, ó. A minha rosa do deserto continuou com flor, olha a raiz dela. Minhas mudinhas tá aqui linda. Ó, essa aqui tá com um botãozinho. Essa aqui é uma vermelha que eu ganhei dedo na cita dobrada. Solzinho gostoso, agora tá frio, né, gente? Friozinho, hoje cedo, levantemos cedo pra tratar dos bichinhos. Ai, que preguiça, que frio pra ir lá tratar. Olha, eu tirei a minha haste, que eu falei que eu ia tirar, ó. Ela tava feia com a haste, né? Ó, o leão passando, vocês viram o rabo do leão aí, hein, leão? Acho que eu tinha plantado ali, ó, tá vendo? Olha, gente, que coisa linda. Vocês viram que lindo? Bora lá no vídeo pequeno, que dá, ó. Minha escova, ó, minha escova. Gente, eu tenho uma dica pra quem quiser. Eu uso enxofre nas orquídeas, né? E eu comecei a usar no meu escove. Gente, no dia que eu passo no meu escove, eu também passo nas folhas do meu escove. Pensa no que meu escove tá com as folhas bonitas e crescendo e não dá mais aqueles fungos, bactérias, aqueles pulgões. Porque dá, ó, o leão, o leão. Porque dá pulgões, né, no escove. E não deu mais. Uai, que coisa linda que tá. Minha esofídeo. Aquela lá continua com um. Essa aqui pecou duas, mas restou uma. E a outra que eu achava que era dois, duas hastes, parece que é só uma, que a outra ali, ó, é broto, ó. Não é haste, não. Se for haste, aquela ali é só uma. Uma sapato, ó, é sapatinho. Tem quatro botões, por enquanto, que eu tô vendo. Achava que era três, não sei. Minhas, as minhas catleias ali, as mundinhas. Minhas fal, ó, minhas fal. Aqui tá, ó, tá um buraco que elas estão lá. Essa aqui tá com raste ainda. Gente, eu mudei a minha, uma das minhas vandinhas. Que eu achei que ela não tava bem naquele coisa. Que eu gosto, assim, no vaso. Ó, essa como que tá linda. Essa aqui também. Aí, essa aqui eu peguei e coloquei no vaso também. E ela já me respondeu. Que ela tava com as folhinhas fechadas, ó. Já tá abrindo as folhinhas, ó. Viu? Já me respondeu. Achando que ela tava com necessidade de umidade. Olha que eu molho aqui, hein. Olha, gente. Aquela espata que tava cheia. Aí, ó, os dois botões. Que coisa mais linda. Ai, eu fico babando. Olha a minha branca. Essa aqui é uma daquelas que a dona Serra aí me deu. Que eu falei que eu não sei a cor. Essa eu sei que quando veio, veio com espada. Aí abriu quatro flores lindas, brancas, ó. Agora ela tá com três frentes. Tem essa aqui. Essa. Mas ela tem outra lá, ó. Que tá brotando. E parece que vai me brotar outra aqui também, ó. Vamos ver. Ó. As minhas experiências. Tá indo, ó. E aqui ainda tem mais uma, ó. E a outra aqui, ó. Só um vídeo curtinho pra vocês verem. A minha chocolate ainda tá aqui. Uma com haste. Aqui a outra minha Denfall com haste. Que é da mesma daquela lá roxa. Que tá aberta. Que é filha dela. Minha grapete continuou com flor. Essa sapato aqui também vem vindo com... Por enquanto eu tô vendo dois botões. A outra aqui, ó. Essa chocolate aqui. Eu tenho três chocolates. Essa aqui se eu achar de vender, eu vendo, ó. Olha que linda que tá. Já aramei ela. Um vaso bonito. A outra tá aqui. Também tá com haste, ó. Tava com flor esses dias, ó. Já tá com outra haste. Já é a terceira haste. Olha lá, tá? Tá vendo lá? Olha que coisinha linda. Essa aqui também tá enchendo a espada. Ai, meu Deus. Que coisa mais linda. Bom, gente. É isso. É só... Vai ver lá que linda. Ó. É só um vidinho curto pra atualizar. Tá vendo que solzinho gostoso tá batendo aqui nelas? Só pra atualizar elas. Então, é isso, gente. Todos tenham um resto de tarde maravilhoso, tá? Peço pra vocês que curtem, compartilhem, se inscrevam no meu canal, ativam o sininho pra receber os meus vídeos. Quando eu postar, tá? Peço que Nossa Senhora pode abençoar cada uma de vocês. Bora lá, gente. Se ajuda eu a crescer no meu canal aí. Compartilha, se inscreva. Curte. Quem gostou aí. Quem gostou aí. Beijo a todos que me seguem. Beijo a minha amiga Edna lá do... Da Rosa do Deserto. A minha Apolona Aguilhade. Também da Rosa do Deserto. Beijo a todos aí que me seguem. E vamos lá, gente. Cuidar dos nossos idosos. Para que não pegue essa doença. Né? Vamos ter fé em Deus. Vamos ter fé em Deus que tudo vai passar, né? Tudo. A gente fica um pouco com medo, mas vamos ter fé que nós vamos passar essa crise, né? Então, é isso. Beijo e até qualquer hora. Beijo e até qualquer hora.